Nomes do Piseiro, o cantor Zé Vaqueiro, foi a grande atração do Arraiá do Litoral na cidade de Cabedelo. A festa foi encerrada ontem e teve uma multidão. Uma festa para aproveitar com a família. Olha essa vovó que trouxe a netinha de um ano. Ela tem que aprender já de pequeno, saber o que é um São João, o que é maravilhoso, é a melhor festa que existe. A gente não registrou nenhuma ocorrência policial mais grave. A população veio de fato para brincar e curtir o São João e o Arraiá do Litoral. Está dando tudo certo, tudo na paz. São Pedro nos ajudou, lavou a cidade e deixou tudo pronto para as pessoas puderem compartilhar essa alegria. E valorizando os artistas da terra, a banda Estilo Ousado da cidade de Cabedelo abriu a noite na Praça Getúlio Vargas. E o cara mais esperado no último dia do Arraiá do Litoral está aqui ao meu lado agora. Zé Vaqueiro chegou agora há pouco. Agora Zé, me diga uma coisa, você já viu a multidão que está esperando por você? A gente deu uma olhadinha ali, graças a Deus a praça está lotada, esperando o nosso show, graças a Deus. E a próxima parada do Rota do Forró é em Campina Grande, dia 10 de julho. A gente vai mostrar as principais atrações no encerramento do maior São João do Mundo, lá no Parque do Povo. E sábado tem mais festa na Roça em Patos. Veja.